Tô com saudade de você Debaixo do meu cobertor E te arrancar suspiros Fazer amor Tô com saudade de você Na varanda em noite quente E o arrepio frio Que dá na gente Truque do desejo Guardo na boca O gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Tô com saudade de você Do nosso banho de chuva Do calor na minha pele Da língua tua Tô com saudade de você Censurando o meu vestido As juras de amor Ao pé do ouvido Truque do desejo Guardo na boca O gosto do beijo Eu sinto a falta de você Eu sinto a falta de você Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você De novo pra você Palpite E aí Será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Eu sinto a falta de você Eu sinto a falta de você E aí